Então, continuando a aula dos autovetores e autovalores, antes de prosseguir, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre as transformações lineares que a gente discutiu na aula passada, porque talvez não tenha ficado, eu falei o que significava, mas talvez possa explicar de uma maneira mais simples. As transformações lineares são tais que você aplica uma transformação linear em um vetor e te retorna outro vetor. A gente pode representar essa transformação linear como uma matriz. Dependendo da transformação, do espaço, essa matriz vai ter determinadas características. Imagina que a gente, para a simplicidade do argumento, que a gente está trabalhando no R2, por exemplo. Então, essa matriz seriam quatro coeficientes. E isso levaria um vetor do R2 no vetor do R2. Quer dizer, pelo menos, seria no mesmo espaço. A matriz é quadrada, o vetor de entrada tem duas dimensões, o de saída também tem duas dimensões. Bom, como esse vetor é escrito, ou pode ser escrito em termos de uma base do espaço, eu aplicar essa transformação linear no vetor é equivalente a aplicar essa transformação linear. Vou escrever aqui. Como essa operação vai afetar só esse vetor e não esses escalares, isso é equivalente a aplicar a transformação dos vetores da base. O que eu quero dizer é que, repetindo, como eu estou aplicando a transformação linear num vetor do espaço e esse vetor é descrito como uma base desse espaço, se eu entendo o que acontece com os vetores da base, consequentemente eu vou entender, ou eu posso generalizar, para o que acontece com cada um dos vetores desse espaço. Então, vamos pensar numa base canônica. Digamos, imagina que eu tenho a base usual, certo? Eu continuo com a minha transformação linear representada por essa matriz e eu tenho uma base canônica desse espaço. Eu vou chamar de I0, ou poderia ser E1 e E2, mas como a gente está acostumado a chamar de IJ, só para manter a notação nesse caso, ficar mais claro, eu vou considerar a minha base canônica do espaço. E, quer dizer, qualquer vetor do espaço poderia ser escrito como uma combinação desses dois vetores. E daí eu gostaria de saber o que acontece quando eu aplico a minha transformação no I0 e quando eu aplico a minha transformação no J0. E o resultado dessa transformação eu vou chamar de IA e JA. Só para ficar explícito aqui, que é o I transformado pela transformação A, o J transformado pela transformação A. Essa notação não é muito adequada, assim, a longo prazo, mas agora ela vai servir aos nossos propósitos. Então, imagina que eu tenho A, B, C, D. E eu aplico aqui. O que vai me resultar a isso? A, C. O que é o meu IA. E o meu JA vai ser a mesma matriz aplicada em 01. E isso vai me resultar o primeiro elemento B, o segundo D. Se vocês já fizerem a multiplicação de matriz aqui, vão ver isso. Então, aqui fica óbvio que a minha transformação linear está me dizendo o seguinte. Quando ela está escrita dessa forma, né? Nesse caso, ela está me dizendo o seguinte, essa primeira coluna está me dizendo para onde que está indo o I0. quer dizer, se eu tivesse uma base canônica, para onde que esse vetor canônico 1, 0 está indo. E essa outra coluna está me dizendo para onde que estaria indo o J0. Então, um exemplo, o mesmo exemplo que a gente falou na outra aula, né? Vamos considerar uma A, que é 2, 1, 1, 2. Então, essa transformação está levando o vetor I em 2, 1 e o vetor J em 1, 2. Então, a minha base canônica está aqui, meu I0, está aqui meu J0, tá? Deixa eu tentar fazer isso em cores. Não sei se vai ficar melhor ou pior, mas esse aqui está indo para 2, 1. 2, 1, 2, 1. Está sendo trazido para cá, tá? E esse aqui está indo para 1, 2. 1, 2. Está vindo para cá, tá? Então, a transformação é tal que ela está fazendo isso com esse vetor. E isso com esse vetor. Ou seja, ela não está fazendo isso com vetor. Lembre-se que, como qualquer vetor do espaço é escrito em termos desses dois, se eu estou transformando a minha base, eu estou transformando o espaço inteiro. Não é por coincidência que os vetores que a gente encontrou, que eram invariantes a essa transformação, eram justamente esse vetor. Eu estou escrevendo ele aqui fora de escala, tá? Lembre-se que esse era um alto vetor, né? Daquela matriz. que poderia ser um 1, 1, ou que a gente, no final, optou por normalizar ele, né? Tá? Mas, por exemplo, ele poderia ser... Se a gente considerava ele normalizado, nessa forma, o alto valor era 3. Na aula passada ficou claro como calcular isso. Por quê? Porque, justamente, os dois vetores estão sendo levados, né? A novas posições e esse vetor aqui é justamente a bissetriz, ou a linha média, né? Desses dois novos vetores. Que, se eu estiver transformando o espaço dessa maneira, como eu tentei descrever para vocês, esse vetor aqui vai ficar invariante, né? E um outro vetor que também ficava invariante é o que está perpendicular a ele, né? Que, no caso, era 1, menos 1. Lá naquele exemplo, a gente chamou de V4. E, nesse caso, o alto valor era 1. Então, agora, vocês pensem o que representa essa transformação linear. Pensem que todos os vetores desse espaço, ou um conjunto de vetores que interessa a vocês, está descrito em termos de I0 e J0. Então, todos esses vetores estão amarrados em I0 e J0. E, agora, eu vou modificar o I0 e o J0 dessa maneira, né? Vou trazer, crescer eles e levar eles naquela direção. Todos esses vetores que vocês conhecem, ou que vocês estão interessados, vão se transformar de acordo, tá? Quanto mais próximo esse vetor estiver do alto vetor e do alto... dos dois altos vetores, né? Menos ele vai ser transformado, tá? Aqui nessa direção, o que acontece é que um vetor aqui próximo era multiplicado por 3, quer dizer, o módulo dele aumenta, porque... porque essa transformação linear está aumentando o módulo do vetor, tá? Uma outra maneira de a gente inferir isso, se a gente calcula o determinante dessa matriz, 2, 4, menos 1, 3. Ela não é uma matriz unitária, então ela modifica a norma dos vetores, certo? Então, essa interpretação dos autos vetores e dos autovalores e essa ideia de o que a transformação linear realmente está fazendo no espaço é muito importante para a gente aprofundar o conhecimento que a gente tem dessas transformações, dessas matrizes, do que elas estão produzindo no espaço, né? Elas vão fazer isso de forma linear, né? Isso significa... Bom, que as propriedades de linearidade se aplicam, mas geometricamente significa que antes eu tinha... digamos que eu tivesse uma grade aqui representada por vermelho no espaço, né? E depois dessa transformação, essa grade se transformou, tá? Mas as linhas que eram retas continuam retas, tá? Então, é uma interpretação... Essa é uma interpretação geométrica da linearidade, né? Então, agora vamos falar um pouco das propriedades dessas matrizes, né? Porque essas propriedades nos interessam muito, tá? Principalmente porque... Bom, tem muitas aplicações, né? Como eu falei para vocês, né? Mas assim, dentro do... Da estrutura da física, em certo ponto, todas as grandezas físicas vão estar relacionadas com operadores, né? E esses operadores, em geral, são transformações... Podem ser representados como transformações lineares, né? Então, as propriedades dessas matrizes vão estar relacionadas com as coisas que se pode medir dessas propriedades físicas, né? Então, por exemplo, os autovalores vão estar relacionados com os observáveis, com as coisas que podem ser medidas relacionadas com algum dos operadores que representam uma quantidade física, tá? Então, as propriedades dessas matrizes vão ser muito importantes para a descrição da mecânica quântica em termos de operadores, tá? Bom, então eu vou começar de novo com o mesmo esquema que eu já fiz tentar citar, demonstrar várias das propriedades dessas matrizes, né? Mesmo que isso seja um pouco cansativo ou enfadonho para vocês, né? Mas tendo a gente entendido qual é a importância disso vamos tentar descrever algumas das propriedades para a gente entender pelo menos qual é o mecanismo de chegar a essas propriedades e como se mostra como são as propriedades dessas matrizes Então, por exemplo, os autovalores e autovetores, né? Eu vou abreviar a val, a vec para não ficar escrevendo todo o tempo, né? Então, da matriz inversa Então, imagina que eu tenho a equação Eu estou aplicando a transformação a um vetor xi, né? Isso não é a componente isso é o vetor completo eu estou só descrevendo assim para ficar mais simples porque eu vou ter vários vetores vários valores dependendo da ordem da matriz, né? Se eu multiplico essa equação por menos 1 né? Pela inversa multiplicando a esquerda, né? Isso dá identidade por definição e eu acabo com essa equação Tá? Então, finalmente eu posso escrever assim que é uma equação de autovetores e autovalores só que se A tem autovalores lambda I então os autovalores da inversa são o inverso dos autovalores de I de A Tá? Bom os autovalores e autovetores da matriz normal o que que é a matriz normal? é aquela matriz simétrica ortogonal e ermitiana tá? Então que tem essa propriedade, né? Ela comuta ela comuta com a ermitiana conjugada então vamos começar da equação básica certo? E a gente dessa equação básica lembra que a gente escreve a equação característica, né? tá? E agora vamos vamos tomar o ermitiano conjugado disso, né? Tá? Então pela propriedade isso é as propriedades que a gente já demonstrou tá? que é igual a zero e daí multiplicando essa forma que tá aqui dentro por essa com o ermitiano conjugado, né? Multiplicando a parte em azul só pela parte preta aqui a gente tem assim tá? E então a gente também pode aplicar esse operador aqui nas matrizes tá? então a gente vai ficar assim olha abrindo essa parte então aplicando aqui fica essa tá? A identidade continua a identidade e e o complexo conjugado dos lâmidas tá? Quer dizer o ermitiano dos lâmidas é o complexo conjugado deles vezes i a outra parte fica igual então a gente fica assim tá? mas como essas duas coisas ou como a gente tem por definição que a que a hermitiano é igual a a hermitiano quer dizer o que a gente tinha aqui em cima né? então a gente pode escrever a quer dizer a gente pode inverter esses dois e voltar a identidade tá? quer dizer Se eu inverto esse termo aqui, esses dois eu também posso inverter, esses dois também posso inverter e tal, eu consigo escrever esse termo como sendo isso aqui. Eu posso trocar a ordem deles e daí reescrevê-los dessa forma. Então, eu chego a essa igualdade. Então, finalmente, eu tenho assim. O que eu tinha no começo, lembra que eu multipliquei esse termo pelo só o que eu tinha em preto. Agora eu mostrei que esses dois termos internos comutam, podem ser invertidos. Então, eu vou ter aqui, eu vou usar essa igualdade aqui para reescrever isso assim. Quer dizer, eu inverti os dois do meio. E agora eu ainda posso escrever isso assim. Então, continuando aqui, certo? Faltou colocar um hermitiano, um operador hermitiano ali. Nota que o termo que eu tenho aqui e aqui é o mesmo. Então, isso significa que esse termo aqui que está repetido é zero. O que significa, ou faltou o x, né? É zero. O que significa que a gente pode sintetizar. Então, assim, olha. Posso, de novo, assim como eu transformei da equação de alto valor e alto vetor para equação característica, eu vou fazer o caminho inverso agora, né? Então, posso escrever assim, né? Só vou escrever aqui para ficar tudo na mesma folha, para vocês conseguirem ver tudo ao mesmo tempo. Então, no caso de uma matriz normal, que tem alto vetores x e alto valores λ, Os alto vetores da hermitiana conjugada são os mesmos e os alto valores são o complexo conjugado dos alto valores originais. Então, a gente, tendo a matriz original, de acordo com as propriedades dela, já sabe o que esperar dos alto vetores e alto valores da matriz hermitiana conjugada. Bom, seguindo na mesma linha, né? Então, vamos ver o que a gente pode dizer sobre a ortogonalidade dos alto vetores dos alto vetores de uma matriz normal. É uma propriedade também interessante. De novo, eu tenho a equação de alto valor e alto vetor. E eu teria a mesma coisa para um outro vetor j. Então, eu vou multiplicar essa equação. Vou multiplicar por x e hermitiana conjugada à esquerda. Então, eu vou ter x. Eu peguei essa equação e multipliquei por x e hermitiana conjugada à esquerda. Então, como não afeta o escalar, ficou exatamente assim. Mas o que eu tenho escrito aqui, vamos ver se a gente consegue escrever de outra forma. Eu poderia escrever isso dessa forma. Por quê? Vou só escrever aqui do lado em azul para vocês lembrarem, né? Tem uma propriedade parecida com a transposta, né? Inverte os termos e aplica o operador em cada um deles, né? Então, se eu aplicar o hermitiano conjugado do hermitiano conjugado da matriz original. Então, se eu aplicar isso aqui, vou inverter, vai aparecer primeiro o x e hermitiano conjugado, depois o a conjugado conjugado, que é o próprio. E pela propriedade que a gente acabou de demonstrar na folha anterior, isso é, eu estou aplicando, então, vou escrever aqui. Então, por essa propriedade, eu estou aplicando isso, eu vou obter o autovalor multiplicado pelo autovetor. Hermitiano conjugado. Aqui, aplicando a regra de novo, conjugado do conjugado, isso aqui é transposta e complexo conjugado, como os escalares não se transpõem, então, eu só vou aplicar a operação de complexo conjugado. Então, e aqui? Tá? Então, na verdade, o que eu acabo tendo, resumindo, o que eu tentei fazer aqui, isso, que é o que tem aqui, é igual a isso. Tá? Se eu junto, então, essa equação com essa, a 1 e 2, eu acabo obtendo o seguinte. O que eu tinha aqui, e, né, então, eu vou ter lambda I, x, e conjugado, que é esse primeiro termo, e depois xj, que é igual o que está aqui. que eu posso escrever da seguinte forma. aqui não precisa parênteses. Esqueçam isso. essa equação está me dizendo duas coisas. Vou escrever de outras maneiras aqui para a gente pensar sobre ela. menos lambda J, tá? x, i igual a zero. bom, se eu tenho dois vetores quaisquer, vou fazer de novo um quadro em azul, aqui estava o de antes, agora, se eu tenho dois vetores quaisquer do espaço, A e B, tá? O produto escalar entre eles é isso. Né? Ou, desculpa, aqui não é mais vetor, eu tenho a soma dos componentes, né? Tá? Então, numa notação um pouco modificada, o que eu tenho aqui é um produto escalar entre esses dois vetores. Então, eu também poderia escrever essa equação dessa forma. usando a notação que a gente usava antes, né? O que está me dizendo tem duas maneiras dessa equação ser satisfeita. Tá? Ou lambda i igual lambda j ou se lambda i for diferente de lambda j, esses dois vetores têm que ser ortogonais. para que o produto escalar entre eles dê zero. Então, esse é o resultado importante. Se lambda i diferente de lambda j, então tá? x i x j é zero ou seja x i ortogonal ortogonal a x j. E esse é o resultado importante. Se eu tenho uma matriz normal e os autovalores dessa matriz são diferentes, tá? se eu tenho três autovalores ou mais, né? Mas quantos autovalores eu tiver que forem diferentes, eu sei que os autovetores a que correspondem esses autovalores são ortogonais. Tá? então isso é importante porque se os vetores são ortogonais significam que eles cobrem um subespaço diferente. Isso vai me servir útil para várias coisas, para entender qual é a ordem da matriz, para entender se ela poderia ser reduzida a uma ordem inferior, para entender se os vetores, os autovetores dessa matriz podem ser uma base daquele espaço. Por exemplo, se eu tenho uma matriz de uma determinada dimensão D, eu tenho D autovalores diferentes, significa que eu vou ter D autovetores ortogonais, ou seja, eu poderia usar esse conjunto de autovetores para construir uma base para aquele espaço da própria matriz. Se alguns desses são iguais, eles são ditos degenerados. De certa forma, os autovetores vão ser redundantes ou dependentes. Vão ser dependentes. vamos tentar pensar antes de a gente resolver como seria uma matriz escrita em termos de uma base construída pelos seus próprios autovetores. eu acho que isso é importante para a gente. O que tem que acontecer a matriz ou o operador que está representado por essa matriz, mas nesse caso aqui eu vou usar de novo o exemplo de antes, mas eu acho que é facilmente estendível para dimensões maiores que 2 por 2. O que tem que acontecer? Digamos que eu tenho um vetor v, v1, v2 as coordenadas dele e um vetor u, u1, u2, tá? Que são autovetores com autovalores bom, eu não quero confundir muita anotação com maiúsculo e minúsculo, mas lambda v lambda u, tá? Então, eu sei que se eu aplicar eu tenho que obter isso, se eu aplicar opa, de volta, tá? Então, se eu aplico, a gente vai discutir isso conceitualmente, depois a gente demonstra isso, né, para o caso mais geral possível, mas primeiro é importante que vocês entendam. Olha, isso tem que me resultar o que? Tem que me resultar alguma coisa que seja proporcional, quer dizer, alguma coisa, não, já sei qual é a proporção, né, isso tem que me resultar no próprio v, possivelmente multiplicado por uma constante, mas o que resulta daqui, daqui, eu sei que isso tem que dar nisso, pela própria equação de alto vetor e alto valor, tá? Mas eu fazendo a operação entre essa matriz desse vetor, isso me dá AV1 mais BV2, tá? E aqui CV1 mais DV2. Olha, para mim satisfazer o meu requerimento de que tenha que dar o próprio vetor multiplicado por uma constante, eu já sei imediatamente que o B tem que ser zero, tá? E que o C tem que ser zero, porque nesse termo aqui não pode aparecer isso, nesse termo aqui não pode aparecer isso, porque tem que dar só V2. Então, a gente vai demonstrar isso para o caso geral, eu estou só tentando induzir vocês a compreender por que que a matriz tem essa cara, então, o que a gente espera é que a matriz escrita em termos dos seus próprios autovetores, ela vai ser uma coisa desse tipo, uma matriz diagonal, tá? Ela tem alguns termos aqui, e o resto fora da diagonal zero, por que? porque porque quando ela for aplicada em algum vetor, por exemplo, num vetor que é alto vetor dela, ela tem que manter esse vetor invariante, exceto por uma transformação de escala, que é a multiplicação por um escalar, tá? Então, vamos prosseguir na mesma linha e pensar sobre os altos vetores e altos valores das matrizes elementianas, né? Se a matriz é normal, a gente acabou de ver que se ela tem esse conjunto de alto vetores e alto valores, a elementiana conjugada dela vai ter os mesmos alto vetores, os alto valores vão ser o complexo conjugado, né? Se ela é hermitiana, ou seja, se ela é igual à hermitiana conjugada dela, então, a gente tem, a gente continua tendo isso, então, a gente teria isso, mas, como isso continua sendo igual a isso, porque essas duas são iguais, então, a gente acaba tendo que os altos valores são iguais ao seu complexo conjugado, que significa que eles são reais. essa vai ser uma propriedade importante, porque como eu falei brevemente na mecânica quântica, os observáveis vão ser os alto valores, né? Então, quais são os alto valores que são possíveis? São alto valores reais, quer dizer, os observáveis têm que ser reais, certo? Então, aqueles operadores associados a algum processo físico vão ser caracterizados por operadores hermitianos ou por matrizes hermitianas se o espaço é finito, de tal modo que os seus alto valores sejam reais e que possam, então, ser obtidos experimentalmente. Bom, numa matriz unitária, ou seja, que a conjugada hermitiana é o inverso, certo? Então, a gente tem aplicando o hermitiano conjugado toda a equação, a gente obtém isso. Agora, se a gente multiplica a equação 2 por 1, sem essa parte, então, a gente obtém 2 por 1, como essa é menos 1, então, isso, vezes, é simplesmente a identidade. Então, a gente fica aqui, ou seja, se os x não são nulos, então, a gente fica ou que o módulo tá? Os alto valores têm módulo unitário. Tá? é um que que não é uma módulo que que foi era fãy. O que é isso?